Fala menina linda! Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Por favor, para a aula de hoje, pegue uma cadeira, porque vamos fazer uma aula um pouco relaxante e a ideia dessa aula é que se você trabalha, você possa também utilizar alguns desses movimentos quando você está no trabalho. Se você não trabalha, é mais uma opção de exercício físico de uma forma um pouco variada. Então você vai sentar lá na cadeira, deixa eu colocar a cadeira um pouquinho mais para trás, para que você possa olhar os meus pezitos também. Então eu vou posicionar dessa forma, você vai alinhar a sua coluna no primeiro momento e vai apenas elevar os calcanhares do chão e voltar. Então você vai apenas fazer este movimento, trabalhando os pés e os tornozelos. Estamos finalizando a nossa primeira etapa desse programa. Então agora um pouquinho mais de dificuldade começa a surgir, nossas aulas começam a ficar um pouquinho mais intensas. Mas todo esse ganho é gradativo e você vai percebendo que você vai executar com muita facilidade. Então mais um pouquinho, finalizou. Agora você vai deixar uma perna fora do chão, dedos dos pés bem para cima, ponta e dorsoflexão. Então somente esse movimento. Se você quiser fazer o controle da respiração, você vai inspirar puxando o pé e soltar o ar fazendo pontinha de pé. Dessa forma assim. Julie, é normal sentir a coxa nesse movimento? Sim, porque quando você mantém a perna estendida nessa posição, você está fazendo uma isometria. Então você está contraindo a musculatura da sua coxa. Mais dois movimentos. Mantendo a coluna alinhada durante todo o movimento. Muito bem. Outra perna. Então pontinha de pé, dedos dos pés para cima e ponta. Mantendo o alinhamento da coluna. Concentrando a força no centro do abdômen para manter a postura mesmo sentada. E aí você vai fazendo esse movimento de ponta e flex. Muito bem. Capriche e puxe bem os pés. Tanto quando você faz ponta, mesmo quando você faz a dorsoflexão. Pé para cima. Mais um pouquinho. Mais dois movimentos. Mais um movimento. E finalizou. Então agora você vai sentar na pontinha da cadeira. Certifique-se de que você não está num chão liso para que a cadeira não corra lá para trás. Então você vai deixar os pés bem esticadinhos e para cima. Pernas estendidas. E você vai descer até aonde conseguir. Mas desde que a sua cadeira esteja fixa no tapete e ela não escorregue. Segura mais um pouquinho. Retorna. Vai desenrolando devagar até voltar para a posição inicial. Então senta lá na cadeira. O que eu vou pedir agora? Que você puxe a sua perna e estique ela até onde você conseguir. Começa com o pé em pontinha de pé. Júlio, não consigo. Posso segurar atrás do joelho? Pode segurar atrás do joelho. Não tem problema. Aonde você conseguir. Começa com o pé em ponta. Controla a sua respiração. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. E agora você vai trazer o pé em dorso flexão. Então dedos do pé apontando para a cabeça. Mais um pouquinho. Agora a mesma perna você cruza uma sobre a outra e com as duas mãos lá na frente você vai descer até onde conseguir. E esse é um exercício que pode auxiliar você nos alongamentos de prevenção para inflamação ou aquele deslocamento do ciático. Voltou. Outra perna. Pé em pontinha. Estica e mantém o alinhamento da coluna. Se fica difícil segurar na panturrilha, segura atrás do joelho ou atrás da coxa. Se ainda assim for difícil, o que você pode fazer é pegar uma toalha de rosto e puxar a perna. É mais uma opção. Aí puxa os dedos do pé lá para a cabeça, deixando a perna bem esticadinha. Show encurtamento posterior. Sai desse corpo que não te pertence. Muito bem. Cruza uma perna sobre a outra. Mãos lá na frente, as duas juntas e desce. 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 Voltou. Muito bem. Eu vou pedir para que você afaste as duas pernas, mantendo elas flexionadas. Coloca as mãos lá no chão e desce até onde conseguir. Deixa as duas pernas semiflexionadas e os braços bem esticadinhos lá na frente. Vem retornando. Desenrolando. Cruza as duas mãos lá na frente e estica os dois braços. Inspira nessa posição. Solta o ar e sobe. Inspira e volta. Sobe. Inspira e volta. Subiu. Inspira e volta. Sobe. Mais uma vez. Inspirou e voltou. Sobe. Inspira para voltar. Finalizou. Muito bem. Então agora deixa eu virar de frente aqui para ti. Senta com a coluna alinhada. O braço que vai ficar sem fazer nada, você vai empurrar ele lá para baixo como se tivesse alguém puxando a sua mão lá para baixo. E a outra mão sim, puxa a cabeça na lateral. Mas esse braço que está aqui flutuando é como se ele tivesse ultra mega pesado. Alguém puxando ele lá para baixo. Então você vai sentir alongar muito a região do teu pescoço. Muito bem. Outro lado agora. Desceu. Braço suspenso, como se tivesse um peso bem grande. Solta. Inspira. Puxa os ombros nas orelhas. Solta. Como se alguém... Como se você fosse soltar mesmo um peso. Inspira. Solta. Inspira, puxa. Solta. Inspira e puxa. Solta. Inspira, puxa. Solta. Mais uma vez. Inspira. Puxa. Solta. Muito bem. Mão lá na frente. Você vai puxar todos os dedos. Inclusive o dedão. Porque ele também é um dedo. Então puxa todas as mãos para alongar todos os extensores. Se você ainda sente desconforto no punho, quando faz prancha ou flexão de braço, minha sugestão é que você faça esse alongamento mais vezes. Outra mão. Mãos lá na frente. Puxa todos os dedos. Braço, ó, super esticadinho, tá? Agora você vai cruzar as duas mãos. E aqui, ó, quando você puxa uma, um braço flexiona e o outro estica. Então você vai fazer esse alongamento, ó, trocando. Estica um braço, depois o outro. E vai puxando, um de cada vez. Se concentre no movimento. Preste atenção em cada articulação que está sendo trabalhada. Ó, junta cotovelo com cotovelo. Mãos cruzadas e você vai fazer um giro, ó. Como se você desenhasse um oito. Então é importante assim, ó. Quem trabalha muito em computador. Quem trabalha muito com limpeza em casa. Que faz esforços repetitivos com braços. Cotovelo, punhos. Esses alongamentos são essenciais. Para manter a saúde das articulações. Agora o mesmo oito para o outro lado. Aí, 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 Júlia. Agora deu um nó na cabeça. Não tem problema. Vamos lá. E vai fazendo o movimento. Muito bem. Cruza. Estica lá no alto. E vai soltando lá para trás. Fazendo essa amplitude do peito. Muito bem. Agora, vamos levantar um pouquinho. Você vai deixar a sua cadeira na sua frente. Deixa eu arrumar meu tapetinho aqui. Apoia o pé lá na cadeira. E deixa os dedos do pé bem para cima. Meninas, vou falar um segredo sobre esse movimento. Muita gente faz esse tipo de alongamento. Mas quando faz, faz isso aqui, ó. Tá? Com uma mão só. E vira o tronco na lateral. Quando eu faço isso, eu não estou otimizando todo o meu movimento. Então, o que a gente vai fazer? Gira o quadril com os ilíacos para frente, na direção do pé. E com as duas mãos, sim, você vai lá no seu pé. Certo? Nunca fazendo ele na lateral. Ok? Então, desceu e fica. Então, perna de baixo esticadinha. Perna de cima também esticadinha. E a cabeça não olha nem para cima, nem para baixo. Sempre acompanha o movimento lá no meio. E a cabeça não olha nem para baixo. E a cabeça não olha nem para baixo. Voltou. Outra perna. Então, pé lá para cima. Perna esticadinha. Ilíacos para frente. Cabeça alinhada. Mãos juntinhas. Desceu até onde conseguir. Segura mais um pouquinho. Segura mais um pouquinho. Voltou. Juli, quanto tempo eu fico em cada movimento se eu for querer fazer esses movimentos sem acionar o vídeo. Sempre você pode ficar entre 8 e 12 segundos em cada posição. Ok? Então, mãos lá na cadeira. Deixa as pernas um pouquinho mais para trás. E empina o bumbum lá para trás e os braços super esticadinhos. Então, estica as pernas, estica os braços, alinha o pescoço. E empina bem o bumbum lá para trás para que você alongue bem essa parte atrás da coxa. Muito bem. Solta o tronco. Relaxa lá no chão. Vem subindo, desenrolando, vértebra por vértebra. Cruza as duas mãos, estica os braços lá em cima. E solta. Muito bem. Deixa eu fazer uma pequena reflexão com você nesse dia de hoje. Então, a nossa aula hoje é muito tranquila. Você pode utilizar essa aula também nos pré-exercícios. Às vezes, se você vai fazer uma corrida, você pode utilizá-la. Você pode utilizar para um relaxamento, para livre de dores corporais no final do seu dia. Pode utilizar como uma ginástica laboral. Então, existem várias formas de utilizar uma aula como essa. Então, por favor, utilize, use e abuse dessa aula. Mas, hoje é um dia muito especial. Estamos chegando na primeira parte, finalizando a primeira parte do nosso programa. Muitas coisas já aconteceram até aqui. Nós já tivemos várias sessões de coaching. Você já ressignificou vários aspectos da sua vida. Mas, a minha pergunta é a seguinte. O que você pode fazer de melhor daqui para frente? O que você pode melhorar a partir dessa próxima semana? Um exemplo. Você já bebe água o suficiente? Se ainda não, que tal otimizar isso? Você já cortou o açúcar da sua alimentação? Se você não cortou, que tal começar a cortar ou a reduzir? Porque o açúcar, ele está presente nas frutas também. E em muitos alimentos que, às vezes, você nem percebe se você ainda não tem o hábito de ler o rótulo. Como que está o lixo da sua casa? Você tem mais lixo orgânico ou mais lixo reciclável? Que tal chegar o momento, então, de começar a prestar atenção no seu lixo? Porque quanto mais você descasca e menos você desembala, melhor está a sua alimentação. Então, convido você a fazer essa reflexão. E eu gostaria muito que você questionasse o seu anjo em como que está... Como que está também essa relação do seu anjo com relação ao lixo, com relação às mudanças que já foram pré-estabelecidas até agora? Quais se mantém? Quais não se mantém? E juntas eu gostaria que vocês traçassem uma estratégia do que vocês vão melhorar daqui pra frente e postassem no grupo o que vocês decidiram. Ok? Aguardo ansiosamente aí essa estratégia para essa próxima etapa do nosso programa e eu quero ver isso lá no grupo do Facebook. Tá joia? Me conta como foi fazer essa aula aqui, por favor. Gosto muito de ler esses recadinhos. Beijo grande. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Obrigado.